Estar na prisão é estar em desespero, pois não perdemos apenas a liberdade. Perdemos tudo. Teoricamente, perdemos a própria vida. Fazia oito anos que eu havia visto minha mulher e meus dois meninos juntos ao mesmo tempo. Oito anos nos quais não podíamos conversar, não podíamos orar juntos. Para mim foi um sentimento maravilhoso caminhar como um homem livre. Peguei nas mãos de minha mulher e de minha filha. Meus filhos estavam atrás de nós. Elevei meus olhos para os céus, porque meu auxílio vem do Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL